Oi e aí jogadores Beleza sejam bem-vindos ao canal pessoal mais um jogo gratuito da PSN aí Pet of Exile está gratuito para gente aí o RPG muito bom cara viciante se você não conhece você tem que conhecer porque eu sei se você dá um pouco de atenção esse game você vai viciar é Pet of Exile é um jogo de ação e RPG né ele teve uma fase beta mas o jogo na verdade ele foi lançado em outubro de 2013 mas já tem um tempo é uma versão para Xbox One foi lançado em agosto de 2017 e finalmente chegou ao nosso console agora pouco tempo dia 26 de março de 2019 e falar um pouco da da gameplay aqui como funciona mais ou menos o vídeo para não ficar muito é porque pode ser que tenha muitas pessoas que não conhece o game vai ter muita dificuldade como eu tive de jogar um pouco no começo então só para entender mais ou menos o gameplay sobre os poderes deles as gemas né poderes o personagem essas coisas de RPG tá então o jogador ele vai controlar o único personagem né no as áreas áreas para a gente poder explorar que são áreas muito grandes ao ar livre como cavernas mamorras lutando contra monstros e a gente vai cumprir missões para NPCs para ganhar pontos de experiências e equipamentos a gente vai poder escolher inicialmente entre seis classes disponíveis para jogar como o o templário o sombra que seria como um ladrão o selvagem a caçadora o duelista e uma bruxa cada uma dessas classes está alinhada a um dos dois três principais atributos que o game oferece que são força a destreza e inteligência é e tem as gemas que vou falar das gemas elas vêm em raridades diferentes né com propriedades cada vez mais poderosa isso faz parte da grande jogabilidade é que se dedica a encontrar equipamentos equilibrados a gente tem que explorar bastante o game para poder pegar é armaduras poderosas armas itens cada vez melhores então essa gelo é poder elas que vou te dar poderes mais fortes aos seus equipamentos não sei se eu consigo explicar muito bem mas as imagens você tem ideia tô passando as imagens vocês podem ter ideia como é que funciona então essa gelos de habilidade ela pode ser colocada em base de armadura armas e alguns tipos de anéis eles vão dar habilidades ativas à medida que o personagem avança do game e sobe de nível as gemas de habilidades equipadas também ganham experiências permitindo que que as habilidades se eleve e aumente a sua potência então assim a a gemas também sobem de nível então você vai ter as vou ficar cada vez mais forte que fosse o poder de raio ela ficar nível 2 nível 3 nível 4 fogo nível 2 é a mesma coisa mesmo esquema entendeu então cada vez ela sobe de nível também e assim que dependendo do número de soquete que é vinculado é das armaduras armas né um ataque ou habilidade primária pode ser modificada é para uma maior velocidade ou um ataque de projéteis mais rápido ou múltiplo projéteis ataques e cadeados ou sanguessugas de vida tipo você recupera sua vida feitiço de ataque ataque automático e ataque crítico ou muito mais eu queria falar também um pouco sobre habilidades passivas tá das quais o jogador pode escolher uma cada vez que o personagem subir de nível é como a recompensa da missão que você faz por pelos lpcs né você subiu de nível você vai ganhar vai ganhar uma habilidade passiva essas habilidades passiva nas melhoras os atributos centrais e concedem outras melhorias como o objeto de maná né saúde dano defesas e regeneração velocidade muito mais cara o negócio é muito grande é muita coisa cada um dos personagens começa com a posição de frente da habilidade eu tô com jogando contemplário então essa é a posição dele mas a bruxa o caçador do Alice é totalmente diferente tá é outras posições é árvore de habilidade passiva é organizada em uma rede complexa né iniciando em troco separado para cada classe né aliá elas alinha com permutações dos três atributos principais o jogador deve portanto apenas focar assim na maximização de todos os modificadores relacionados a sua ofensa ou defesa primária mas também ele deve ter o cuidado de selecionar o caminho mais eficiente daquele personagem que você escolheu da árvore de habilidade passivas porque se você vai é por exemplo se você focou tipo no no tipo no guerreiro então você vai focar em crescer mais força né outro mais destreza outro mais inteligência e assim vai depende muito da do do personagem que você escolheu para jogar acho que deu para entender mais ou menos né então é isso aí e aí o e ah o o Tchau, tchau. Pessoal, eu queria falar pra vocês também que a cena da PSN tem dois itens gratuitos de Pet of Exiles pra baixar na PSN. Um que é um crânio de fogo, de caveira, e um sapo de fogo, né? Que é só ir aqui nos cosméticos, né? Você vai ter um mascote, que é o Fire Frog, né? É só selecionar ele, que já vai tá lá. E o outro é o Infernal Skull. Que é uma caveira que vai ficar parecendo um motoqueiro fantasma, cara. Olha só como o personagem ficou, tá vendo? Então, muito legal, cara. Vale a pena baixar pra você ficar com esse visual, tá bom? Ele não agrega nada de a mais no personagem, é só visual mesmo, ele não fica mais forte, nada. É só um cosmético gratuito pra gente aí, que é muito, muito legal mesmo. Então, pessoal, então é isso. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.